Vai beijar o chão! Babai! Agora são três bilionários na promoção e pede-me dois! Um por mês! Outro tesouro além de você! E prêmios de cinquenta reais a cada dez minutos! São três carros! Zerinho! Zerinho! Vai abandonar a vassoura? E a linha roupas dobra sua barriga, senhor chão! Digo, digo... Dobra sua chão, senhor barriga! Compre, cadraste e partic... Cadastre! Ai, tá bom, mas não se irrite!